Ao final dos créditos eu sozinha esperei algo a mais Todo mundo sabe qual é aquela frase que vai no fim de qualquer conto como um clichê Felizes para sempre tem três palavras que espero que possam levar pra um final feliz Um a um levantam a voz do final Felizes para sempre Ao final dos créditos eu sei que o que eu queria tem lá no fundo essa tela não mostrará E se essa nossa história for em greve terminar Se puder escolher ao invés de levar Prefiro a chuva a cair Porque assim posso ligue meu rosto quando quiser As minhas lágrimas podem até cair mas há No vaso eu fará A um levantam a voz do final A um levantam a voz do final E se essa nossa história for em greve terminar Se puder escolher ao invés de levar Prefiro a chuva a cair Porque assim posso ligue meu rosto Como quando quiser As minhas lágrimas podem até cair mas há Chuvas me fará Tchau 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 Tchau